Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama ter Todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu Pedindo o que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e seu dor Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo